Como e por que reduzir o consumo de refrigerante? Os refrigerantes parecem inofensivos, mas toda vez que você bebe um, sua saúde se deteriora lentamente. É hora de mudar os maus hábitos. O consumo de refrigerante traz uma sensação refrescante, mas é uma autêntica bomba de açúcar, que nosso corpo só pode tolerar desajustando seu equilíbrio natural. Por isso, esse prazer momentâneo de beber refrigerante causa muitos problemas de saúde a longo prazo. Mesmo aqueles que trazem anúncios, os apresentando como refrigerantes leite e de baixa caloria, são igualmente prejudiciais. Embora tenham adoçantes alternativos ao açúcar tradicional, as evidências mostram que eles também são causas da obesidade, e, além disso, aumentam o desejo de comer. A Associação Americana do Coração recomenda uma ingestão de menos de 25 gramas de açúcar por dia para adultos, e menos ainda para crianças. Uma pequena lata de refrigerante de 30 mililitros contém 39 gramas de açúcar, além de outros açúcares adicionados. Consumo de refrigerante e seus efeitos na saúde O consumo de refrigerante contribui para o acúmulo de gordura no fígado. A frutose do açúcar e o xarope de milho do refrigerante só podem ser processados pelo fígado. Mas estudos mostram que o excesso de frutose se transforma em gordura acumulada. Parte dessa gordura é transformada em triglicerídeos no sangue, enquanto o restante permanece no fígado. Causa obesidade Além da gordura no fígado, a frutose também é convertida em gordura abdominal. Isso, como foi demonstrado, é uma das principais causas de diabetes e doenças cardíacas. Eleva os níveis de insulina A insulina transporta a glicose do sangue para as células, mas os refrigerantes fazem com que as células se tornem insensíveis à glicose devido à resistência à insulina. Quando isso ocorre, o pâncreas começa a produzir excesso desse hormônio. Esse fenômeno é conhecido como síndrome metabólica, causando hipertensão, excesso de gordura ou triglicerídeos e colesterol no sangue, entre muitos outros problemas. O consumo de refrigerante também pode causar diabetes. Um estudo com 170 indivíduos e liderado pelo Centro de Pesquisa Preventiva da Universidade de Stanford, Califórnia, revelou que o consumo de refrigerantes uma vez ao dia, todos os dias, aumenta o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Aumenta o risco de desenvolver câncer. Outro estudo realizado em vários países com 60 mil pessoas, determinou que aqueles que bebem pelo menos dois refrigerantes por semana têm 87% mais chances de desenvolver câncer de pâncreas. Causa problemas cardíacos. O refrigerante faz com que os níveis de potássio do corpo caiam para níveis inferiores aos normais. Isso pode causar a chamada Síndrome do Quetelongo, que consiste em anormalidades dos canais de potássio e sódio do coração e causa arritmias cardíacas. O fósforo é necessário para o corpo, especialmente para as funções cerebrais e de memória. No entanto, seu excesso é problemático. Cálcio e fósforo coexistem em equilíbrio em nosso corpo. Quando o fósforo aumenta seus níveis, impede a assimilação de cálcio. O consumo contínuo de refrigerante pode acabar causando descalcificação e doenças como osteoporose. Muitos problemas de estômago estão diretamente ligados ao consumo de refrigerante. Tanto açúcares como adoçantes artificiais, no caso de refrigerantes dietéticos, favorecem o crescimento bacteriano no intestino e, principalmente, as bactérias ruins. O que beber em vez de refrigerante? Sem dúvida, o mais saudável é a água. Não importa se é pura, gaseificada ou com sabor. O importante é que não tenha açúcar ou adoçantes, diz Alisson Silvestri, da Universidade de Georgetown, em Washington. Água saborizada. É uma boa maneira de começar, devido a sua semelhança com a textura dos refrigerantes. Chá gelado. É refrescante, tem cafeína como no refrigerante, e você pode adoçar com uma colher de chá de mel. Você pode tentar fazer um suco da fruta que você gosta, e adicionar água com gás para recriar um refrigerante. Água de frutas. Prepare uma jarra com fatias de frutas, tais, como, por exemplo, limão, laranja, abacaxi, maçã, morangos ou qualquer outro e encha-o com a água e gelo. Por fim, deixe descansar e terá sempre uma bebida deliciosa e refrescante à disposição. Sucos naturais. Você também pode tentar beber diretamente sucos naturais. Não adicione açúcar, porque eles já têm o açúcar natural da fruta. Além disso, também não troque refrigerantes por sucos de frutas comerciais, pois eles também são carregados com açúcar extra. Uma bebida mais exótica, mas altamente benéfica. É um chá fermentado que contém muitos probióticos. É um pouco amargo, mas com o tempo você pode se acostumar com o sabor. Por fim, a água de coco. É deliciosa, muito refrescante e cheia de vitaminas, minerais e antioxidantes. Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma